Prefeitura, as universidades estão comemorando agora, ou como a gente pode dizer, 10 anos da legalização das universidades comunitárias. Afinal de contas, o que é isso e o que nós podemos esperar das universidades comunitárias? Perfeito, de uma forma muito simplista, nós podemos dizer que existiu até então, até essa lei de 10 anos atrás, que estamos comemorando agora, a lei 12.881, havia no Brasil dois tipos de universidade, a universidade pública, federal, em alguns locais também estadual, e no outro extremo, a universidade privada. A universidade comunitária, como o próprio nome diz, ela surgiu principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas existe em todo o Brasil, ela surge a partir das comunidades, das lideranças, dos municípios e normalmente longe das capitais. O objetivo que nós temos é atender a comunidade, então nós somos, definido por essa lei 12.881, nós temos a finalidade pública, ou seja, atendemos a comunidade, no entanto, nós somos de direito privado, nós não temos recursos federais nem estaduais na manutenção das nossas estruturas. Essas instituições, elas funcionam com curso superior, normalmente, ou tem alguma diferença? São universidades que seguem as mesmas regras de uma universidade determinada pelo MEC. Então, nós temos ensino superior, graduação, mestrados, doutorados, linha de pesquisa, linha de extensão, laboratórios para inovação, empreendedorismo, parques tecnológicos, é realmente uma universidade como qualquer outra. No entanto, a modalidade e a sua finalidade, que ela é pública, porque todo recurso financeiro gerado no final do exercício, ele é revertido por lei nas comunidades onde nós atuamos. O senhor falou que não tem fins lucrativos, são instituições que envolvem a comunidade, mas e a mensalidade dos alunos? Como é que é isso? Como é que é feito esse processo? Perfeito. A mensalidade, ela é paga pelo aluno como se fosse uma universidade privada. Não há nenhum tipo de benefício salvo pela filantropia, alguns programas do governo federal, alguns programas sociais que nós sempre estamos juntos. Por exemplo, o ProUni, o Programa Universidade para Todos, também o FIES, que é um programa de financiamento estudantil muito importante, mas é uma instituição, do seu ponto de vista de mensalidade, é uma instituição privada. Nós somos de direito privado. No Brasil existem cerca de 60 instituições do gênero. De ensino superior. Isso. E elas estão espalhadas pelo Brasil. A maioria fica em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Existe um projeto para que essas instituições sejam fomentadas em outras regiões menos favorecidas por instituições federais e particulares? Perfeito. Nós temos aqui em Brasília a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, que aí sim congrega todas as instituições do Brasil, que estão efetivamente espalhadas por todo o Brasil. No entanto, há uma concentração em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, 14 instituições comunitárias em cada uma delas. O evento que nós estamos passando aqui hoje, estamos visitando hoje e amanhã vários ministérios, também os gabinetes dos deputados, dos senadores, para levar esse conhecimento do modelo comunitário. Para os estudantes, seja de graduação, pós-graduação, enfim, o que estão matriculados, o valor é menor? Normalmente não. Normalmente não. Ele é o valor normal de uma universidade privada.